Então, isso é muito lamentável, é algo que eu tenho comentado muito, principalmente porque saiu na mídia, né, nos últimos dias, essa PEC que está sendo votada. Acreditem, a maioria das pessoas com quem eu converso são a favor da PEC, e eu não sou a favor, por razões muito óbvias. Tá, tudo bem, eu tenho uma criança, eu fui abusada sexualmente, e desse abuso eu engravidei. Não tenha, tenha esse filho. Como que eu vou olhar pro meu filho sem lembrar que no dia que eu engravidei dele eu fui abusada sexualmente? Coloque essa criança, ah não, coloca essa criança pra adoção. Como que eu vou deixar aquela criança também à margem da sociedade? Porque a gente sabe que no Brasil não é um país onde se tem o hábito de adotar crianças, os orfanatos estão cheios de adultos que foram deixados lá a criança. A nossa sociedade não está pronta pra adotar filhos. Então, assim, eu ter um bebê e deixar pra adoção não é a solução. Então, eu sou a favor, sim, você engravidou, vítima de abuso sexual, que se possa, né, tá, tá, tá fazendo esse aborto legalmente, que a mulher não seja punida mais uma vez por isso. Porque ela já foi punida arduamente e vai continuar sendo punida toda vez que ela lembrar, toda vez que ela colocar a cabeça no travesseiro, ela vai lembrar que ela foi abusada sexualmente. Toda vez que aquela criança se mexer na barriga dela, ela vai lembrar que ela foi abusada sexualmente. Quando aquela criança nascer, que ela escutar o primeiro choro daquela criança, ela vai lembrar o fruto, de onde que veio aquele fruto. Então, eu sou totalmente contra a PEC.